Quando te vi pela primeira vez A ternura vi seu olhar Não resisti, tentei te beijar E você vai embora Mas a segunda vez eu te ganhei Roubei seu coração Fizemos tudo que a gente não fez Na primeira vez E foi uma de rosas Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Acabei, estou apaixonada Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Acabei, estou apaixonada Calha-te só Quando te vi pela primeira vez Saí de mim, não fiz saber de nada E pra chamar a sua atenção Peguei na sua mão, com cara de assustada Tanto desejo, tanta ternura Vem seu olhar Não resisti, tentei te beijar E você vai embora Mas a segunda vez eu te ganhei Roubei seu coração Fizemos tudo que a gente não fez Na primeira vez E foi uma de rosas Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Gabei, estou apaixonada Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Gabei, estou apaixonada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me amei, estou apaixonada Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Me amei, estou apaixonada Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Obrigado.